Líderes em Ação Oferecimento Instituto Trainer de Talentos Onde os talentos são potencializados Líderes, quem de vocês já não passou por uma situação Onde vocês tinham que se preparar para uma reunião? Vamos pensar na primeira abordagem Onde vocês teriam que conduzir a equipe de vocês Numa reunião, falando sobre um assunto importante Uma mudança, de repente uma mudança pequena Outra, uma mudança um pouco mais brusca A implantação de um novo projeto Vocês teriam que ter adesão dos participantes Ou de repente alguma informação que não é tão agradável Ou seja, as pessoas não receberiam tão bem É extremamente desafiador, não é tão fácil assim Ou até mesmo participar de uma reunião com outros líderes Onde vocês teriam que juntos tomar decisões Ou até mesmo participar de uma reunião com a alta direção Onde eles batem o martelo Mas vocês têm participação no processo E uma fala relevante Uma comunicação assertiva faz toda a diferença Pensando nisso, para te ajudar Eu trouxe hoje uma técnica Que eu não sei se vocês conhecem Mas ela ajuda muito na escolha das palavras Do que vai ser falado numa reunião Para vocês aumentarem o nível de assertividade É a técnica Moscou Cada letra da palavra Moscou Ela tem um significado A gente não vai focar nisso agora Vamos direto para a prática Para você que é mais tecnológico Sugira a utilização aí de qualquer recurso E para quem prefere de questão mais manual Faça aí também de uma forma mais prática Como preferirem Vocês vão dividir Vamos pegar aí manual Só para ficar mais fácil Para explicar para vocês Dividam a folha em quatro Quatro partes iguais Em cada parte dessa divisão Vocês vão escrever alguns títulos No primeiro quadrante Vocês vão escrever Tenho que falar Ok? Então nesse ponto Vocês vão pensar assim O que eu tenho que falar nessa reunião? Ou seja Eu não posso deixar de abordar É primordial Daí vocês anotem lá Em tópicos Frases curtas O que vocês não podem esquecer De abordar nessa reunião No segundo quadrante Ao lado Vocês vão escrever Eu deveria falar O que eu deveria? É importante também Mas não necessariamente Vocês precisam falar Não é obrigatório Mas vocês podem colocar ali Porque caso tenha tempo Caso ali no momento da situação Vocês sintam que seja condizente Aquela abordagem Vocês vão lá e utilizam No terceiro quadrante Que é embaixo Vocês vão colocar assim O que eu poderia falar? Ok? Então é bom É desejável Mas não necessariamente Você tem que falar Mas eu poderia falar isso também Então se eu sentir Que é adequado Que é uma fala Que vai vir a agregar Ali na reunião Eu também faria essa abordagem E no último quadrante Que é o quarto Vocês vão escrever Não tenho que falar Ok? Eu não posso falar Tanto faz Aí vocês vão anotar Aquilo que vocês falam Isso aqui eu não posso falar Ah, isso aqui Nesse momento Não é tão adequado Ou falar dessa maneira Também não é favorável Fazendo dessa maneira Ou seja Com uma preparação Que é a preparação O momento onde as pessoas Estão ali se organizando Para terem Um resultado melhor Em determinada ação Que neste caso É reunião Pensem nisso Façam essa atividade Coloquem ali claramente Sempre de acordo Com o contexto da reunião Com a importância O grau De exigência Que ela está trazendo Façam essa análise Claro, vocês vão falar De uma maneira muito natural Mas isso vai dar Uma orientação Vão canalizar Aí o pensamento De vocês As palavras Para que vocês possam Ser o mais assertivos Possíveis E diminuir Aquela autocobrança Depois no final De pensar Poxa vida Devia ter falado isso Não deveria ter falado aquilo Nossa Por que eu não falei aquilo Que era tão importante Claro que a gente Não vai de repente Ser 100% Perfeitos neste momento Mas isso ajuda muito A ter claro Melhores resultados Façam E depois me contem Como foi Até o próximo vídeo Até lá Tchau, tchau Líderes em ação Bredas Perute Estúdio Vidraçaria Amazonas Vidraçaria Amazonas Vidrada em você Tchau Tchau Tchau